Receita de bolo de fubá. Anota aí, pegue meio quilo de fubá moído e separe num vasilhame. Vasilhame é vasilha, gente, pra quem não sabe. Pegue aí uns três ou quatro colheres de erva doce. Misture também. Misture quatro ovos inteiros. Inteiros, gente, mas é sem casca, não é com casca não. É só a gema e a clara do ovo. Misture também três copos de açúcar, que é pra ficar bem docinho, né, gente? Sabe como é que é, né? Tem que ficar bem docinho. Misture quatro colheres de manteiga ou margarina. Misture um copo de leite e dois copos de água. Tem que render, né? Vocês sabem, né? Agora quatro colheres bem cheias de fermento, que é pra crescer, ficar bonito, né? E agora também uma pitada, uma colher de sal também, pra dar um gostinho, né? Então aí coloque no forno por vinte minutos, assim. Vinte não, quarenta, quarenta não. É, quarenta e cinco minutos pra assar. Tá pronto o seu bolo. Hã? Se ficou gostoso? Não. Eu falei de fazer receita de bolo. Agora se ficou gostoso ou ruim, é outro departamento, né? Já não é comigo.